Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês Eu baixei essa cena aqui, dei uma mexida nela assim, nada muito forte É uma cena pra gente fazer uma imagem assim, digamos que a gente inicia agora uma série criando seu portfólio Onde a gente consegue criar umas cenas meio conceituais, sabe? Onde a gente tem aquela imagem bem valorizada Que dá pra dar um up aí no seu portfólio, que faz total diferença, né? Na hora de você quiser vender imagens, vender projetos Porque quando alguém que não conhece o seu trabalho vem falar com você Ele sempre pede, ah, manda seu portfólio e tal, pra eles terem ideia do que fazer Então eu vou estar até renderizando aqui pra gente ter uma noção do antes e do depois Pra gente até fazer uma comparação e ver o resultado aí, o que a gente consegue Lembrando que a configuração aqui tá nativa, né? Do escape, ó E a partir disso, a gente vai começar a configurar Eu vou botar tela a tela aqui Vou fazer aquele procedimento que eu sempre faço Vou colocar Deixa eu ver aqui, vou colocar no ultra Vou desligar a auto-exposição Vou ligar o dois ponto perspectiva Vou vir em imagem, vou tirar todos os efeitos Como eu sempre faço Vou vir aqui em atmosfera, vou tirar o ambiente brightness por enquanto Talvez eu volte E vou... Na verdade, vou deixar a auto-exposição ligada por enquanto E o que é que eu vou fazer? Pra essa cena aqui, eu vou procurar trabalhar com HDRI Por quê? Porque como eu coloco uma janela aqui do lado Eu vou tentar pegar um HDR fim de tarde jogando um sol nessa parede aqui Pra dar um efeito bem bacana Deixa eu tentar reproduzir com o sol do Inkscape, mais ou menos o que eu quero fazer Lembrando que pra rotacionar o sol Ctrl-U Ele rotaciona pra um lado e Ctrl-U ele rotaciona pro outro E pra eu mudar o horário eu aperto o Shift E o botão direito do mouse ele vai mudando o horário Então a minha ideia É fazer algo mais ou menos assim Certo? Só que com o sol bem mais fraco Então eu vou estar procurando aqui com vocês um HDRI Vamos abrir aqui o HDRHeading Vou até mostrar aqui pra vocês HDRHeading Todo o processo Vou abrir o site aqui de HDR HDRIs E vou procurar alguma coisa bem sunset, né? Deixa eu ver se tem uma opção aqui de sunset aqui Vamos ver algum aqui que provavelmente sirva Esse talvez sirva Esse talvez sirva Esse aqui também pode ser bacana E eu vou fazer uma imagem que ela não pegue a janela, tá pessoal? Então pouco importa os HDRIs E pra dúvida de algumas pessoas tem gente que falar Quando eu coloco o HDRI ele fica grande Sim, é assim mesmo Se você quer usar o HDRI como background E ele está grande na sua cena O que você tem que tomar atenção? Vamos supor Se eu pegar essa cena aqui ele vai estar enorme Porque é uma imagem de elementos próximos Se eu pegar essa cena aqui ela vai estar pequena Porque os elementos estão muito distantes, ó Essa vai ficar grande porque essa árvore está próxima Aqui, ó, elementos distantes Ele vai ficar pequeno E você tem que procurar esses HDRIs aqui que são mais distantes Esse aqui vai ficar grande Esse vai ficar grande Esse fica pequeno Elementos muito distantes Esse fica um pouco grande Essas árvores e outras ficam menores E assim vai, tá? Eu já selecionei alguns HDRIs Eu acho que esse aqui vai ficar bom Vou baixar ele aqui com JPEG, tá pessoal? Clica aqui JPEG Vou baixar esse aqui também Todos pra gente testar Eu poderia até usar um K2K Porque como eu não vou usar como background eles Não vai mudar nada Mas como o meu PC suporta Eu vou estar até usando JPEG mesmo Porque se eu gostar do HDRI Eu já deixo salvo na minha biblioteca Então vamos lá Eu venho aqui em Atmosfera Eu venho aqui em Sky Na verdade, né? Eu tô confundindo Porque eu tô usando o 3.1 aqui E o outro computador eu tô usando o antigo ainda Daí dá uma de confusão Aí venho aqui em Skybox E vou selecionar um desses HDRIs Que eu acabei de baixar Vou começar primeiro por esse Ele vai carregar, tá? Deixa eu até minimizar aqui Vou botar a tela do InScape completa E assim que ele entra Eu tô com o mesmo efeito do Sol do InScape Então pra entrar o efeito do Sol que eu quero Eu aperto aqui Aí ele vai ficar o Sol E a partir de agora Eu rotaciono aqui O meu HDRI Era mais ou menos isso que eu queria E eu posso controlar a intensidade desse Sol aqui Com o Sol do InScape Eu venho aqui em Atmosfera Se eu quiser diminuir Pra deixar ele mais fraco Que é mais ou menos o que eu queria Ó, é até interessante esse efeito, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele depois Lembrando que ainda falta configurar a cena Vou até fazer uma configuração aqui Bem rápida, básica Tá? Um elemento destaque aqui O sofá, né? O sofá é o elemento maior da cena, né? Tanto ele quanto a luminária Então é importante eu ter uma textura aqui bem bacana Ele já tá com essa textura aqui Que parece ser boa Eu vou só dar uma aumentada nela Pra ela ficar um pouco mais evidente Vou adicionar um bump Abrir meu dedito de materiais Adicionar o mapa bump aqui Pra ela dar uma soltada Dar uma aumentada aqui no bump também Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui meu material preto, tá? Vou colocar aqui preto, ó Na verdade Porque eu preciso visualizar melhor O efeito que tá dando meu bump, ó Não sei se vocês conseguem entender Acho que a textura ainda tá um pouco pequena Eu vou colocar um mapa de Brognes aqui, ó Porque ele realça mais, tá vendo? Ó Mesmo o mapa de Brognes Ele sendo pra reflexo Quando você coloca, ó Ele realça mais Eu vou pegar essa cena aqui Fiquem de olho aqui, ó Quando eu colocar Ele dá uma realçada mais legal Então posso vir aqui No bump Deixa eu dar uma aumentada mais Acho que é isso Agora eu vou voltar aqui, né? Pro meu e-mail de Face 100 Bacana, ok Falta essas Essas duas almofadas aqui Estão com matérias diferentes Então eu vou fazer o mesmo esquema Comenta aqui pra 40, talvez Isso aqui é tudo teste, tá, pessoal? Nunca abri essa cena aqui, não Abri, só dei uns ajustes assim De modelagem mesmo E tô aqui com vocês Nunca renderizei ela, não Pronto, já ficou bacana Nessa mesinha aqui Ela tem até uns livros aqui Que estão sem textura Eu vou colocar um cerâmico nela Só pra ela ter um reflexo Vou ter que apagar esses livros, né? Porque eles estão sem textura nenhuma Tá estranho O ideal é eu colocar uns livros aqui Eu acho que eu vou fazer isso Vou vir aqui nesse Nesse vazio aqui E vou dar uma mexida aqui No especular Eu consigo ter mais reflexo Então não vou exagerar um pouco Não vou exagerar muito, né? Na verdade Opacidade Vou aumentar um pouco Pra ficar mais visível Tá vendo essa espessura aqui Do vidro? Eu consigo Pela refração, né? Eu consigo engrossar Ou diminuir ele Vou deixar aqui mais ou menos Onde estava Estava bacana Aqui nas folhas Eu não preciso fazer nada Ó Tá com alumínio aqui na Na minha borda do quadro Eu não acho bacana Vou botar aqui em branco Pra ele ficar branco mesmo Que é uma cena bem Escandinava Digamos assim Acho que eu vou colocar um glaze Aqui no No meu quadro Pra ser um quadro De vidro Talvez É, não gostei muito não Vou tirar Seria como se tivesse Um vidro na frente, sabe? Pronto Enquanto é isso Aí tem essa cadeirinha aqui E tem um tapete também Que tá com a textura bem Estocida Bom Essa textura que tá aqui Tá bem fraca Então eu vou Buscar uma textura minha Da biblioteca mesmo aqui Pra meus materiais de tecidos Essa aqui Que ela vem do próprio Próprio Ray Você que você é gratuitamente Essa biblioteca aqui Eu coloco esse Tá um pouco grande Né Vindei pra uns 80 Foi Volto pra cor nativa Que tava, né? Peraí que deu uma travada Pronto Era um branco, né? Deixa eu só ver aqui Tá o grande ainda Pra 70 E vou colocar o pump Aí tem essa textura aqui Também tá bem bacana Só vou dar uma Melhorada nela Aí vou colocar um bump Aqui que tem, né? Nessa biblioteca É do próprio Ray Fabric Maps Aí eu coloco essa Fabriquei de fuse Coloca o que eu quiser E o bump dela Que ele vai soltar bacana Pronto Talvez ainda esteja um pouco grande Vou terminar Muito agora Pronto Acho que é isso Show de bola Pronto Por enquanto é isso Aí a gente tem O tapete, né? Isso aqui não vai aparecer Não sei se Nesses bozerris Eu preciso colocar alguma coisa Não faço ideia Deixa eu ver Talvez eu vou deixar assim Pra ver E a gente Que a coisa muda Não sei se eu boto tudo branco Não vou deixar um pouco cinza mesmo Vamos lá pro Pra textura aqui do piso, né? Vou colocar Automaticamente mesmo A O bump Não vou tá mexendo Vou colocar aqui pro próximo Não sei se eu consigo botar um displacement Pra só cair um pouco É possível Ficou legal E isso aqui é tudo teste A ideia do Do landscape é essa Você sair testando E ver o que você acha melhor Aí aqui Esse tapete tá com a textura Bem Distorcida Então eu vou tentar fazer A mesma coisa aqui Na minha biblioteca de materiais Lá Que eu uso do Ray E vou usar a mesma técnica Ou até um diferente aqui Posso tá usando Deixa eu ver Ah, eu posso tá usando esse aqui Não sei se vai ficar legal Ah, cara Deu um efeito legalzinho Mas acho que não Porque tá muito repetitivo Isso aqui Ah, fica até bacana Assim, mas Muitas linhas repetitivas Então não vou tá usando ela não Deixa eu ver Se eu colocar uma textura assim Fica bacana Acho que fica, hein Vou dar uma aumentada Não consigo deixar branco isso aqui Testar outro Acho que eu vou Acabar fugindo aqui Vou colocar um Esse bunker aqui mesmo É, vai ser isso aqui mesmo Que eu vou fazer Coloquei o mapa do bunker Que eu usei pra textura Aqui pro tapete mesmo Como é de fuse E agora eu vou colocar O bump de novo Mesmo o mapa Nele mesmo Cadê? Aqui Pronto Ficou bacana Bacana Gostei Dá uma aumentada maior ainda Talvez se eu botar o ROG Nesse fique melhor Alguma técnica também É você vir aqui No bump Você clica na pasta A pasta A pasta na aumentos No nome E você mudar um pouco A escala dele Se você quiser que fique maior Vamos pô Vai ficar bem grande agora Aí o bump fica bem grande Porque as vezes você coloca E o bump fica grande Dá pra você dar uma diminuída Nesse caso Eu vou botar como é que tava Vou só desligar Na verdade aqui Que ele já volta Que assim tá bacana Eu não tô sentindo muito De longe A textura do meu Sofá Então eu acho que eu vou dar uma aumentada No bump Eu não tô conseguindo visualizar de longe Então eu vim aqui que o bump já tá bem alto Ele tá 65 Aqui eu vou botar 1 1 1 5 Ó Já conseguiu ver um pouco mais Bem pouco Mas já é um pouco mais Pronto Agora só falta esse Eu não sei que material Era pra ser isso Mas ela Essa textura não tá nem aparecendo aqui Ela tá dando como inválida Ó O que é que a gente pode fazer Eu vou salvar essa textura Ó Clico aqui no ícone Salvar como ela Olha aqui no trabalho Couch Aí eu vou aqui Reabrir ela Couch Pronto Agora ela já tá aparecendo Não Eu vim aqui no escape Na verdade E agora eu tenho que achar a escala Porque ficou bem grande Ó Tá começando a dar uma cara Senão tá começando a ficar bonita Configuração básica de materiais Aqui eu já tô vendo que já tá com alguma palavra-chave Não Pelo que não está Mas Tá com certo reflexo aqui Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada Acho que eu vou deixar assim mesmo Cara Acredito que seja isso aqui Não tem mais muita coisa que a gente possa fazer por enquanto Agora eu vou Vim aqui centralizar Minha câmera né Vou tá usando aqui a resolução custom Vou tá usando 2400 por 3000 Porque eu quero essa Essa proporção aqui 0.80 Porque é o melhor tipo de postagem Pra Instagram Vou ativar minhas Minhas black bass né Pra eu saber o que é que vai ser renderizado E vou vir aqui no visual E vou diminuir bastante Meu fio de off view Aqui 60 Ele tá pegando bastante Talvez até mude um pouco a resolução Mas o que é que é importante É a gente ver na hora de posicionar uma câmera A área de respiro tá pessoal Vamos supor Aqui é meu Meu objeto principal da cena Tá sendo o sofá Eu tô focando no sofá Certo Eu tô fazendo É uma cena centralizada aqui Onde o O meio O centro É meu ponto de foco Então o que é que eu tenho que usar Como consideração A área de respiro da minha câmera Aqui tá meu foco Eu tô dando um respiro aqui Desse tamanho Que é essa distância Da minha Da minha Do meu limite Até o sofá E aqui em cima Eu tenho que dar mais ou menos O mesmo limite Daqui O gesso Pra não ficar Nenhuma cena Assim Sabe Pegando muito gesso E pouco chão Nenhuma assim Pegando muito chão E pouco gesso Então a ideia é a gente Pegar algo proporcional Deixa eu ver aqui No fim do fim O que é que eu posso fazer Talvez Diminuir mais Acho que eu vou trazer um pouco Aquela cadeira pra cá Talvez Tentar encaixar aqui também A regra dos textos É importante Talvez eu mude aqui Um pouco a resolução Deixa eu ver Tá 3.000 por 3.000 Pra ficar um pouco Uma imagem mais Mais grossa Mais larga E aqui a gente vai testando Até achar o lugar Que lhe favoreça Ó Eu gostei um pouco Desse ângulo Só que eu não queria que eu mostrasse Essa parede Porque tá até Não tá com nada Nenhum destaque Nada Vou botar pra minha 2.400 Aqui Eu acho que eu vou começar Eu acho que eu vou começar A fazer teste Assim mesmo Tentar deixar assim O ideal é que eu conseguisse encaixar Que ficasse bem centralizado Essa cúpula Aqui né Que ela tá mais ou menos no meio do sofá Acho que o ângulo é mais ou menos esse E eu vou dar Uma aumentada aqui Vou dar um foco maior Ok Vou andar um pouco de nada A minha cadeira Que tá cortando Não sei se você consegue ver Eu não tô cortando aqui o fim Mas tô cortando minha cadeira E pra eu não dar a câmera pra direita E não perder esse centro Eu vou dar um pouco com a cadeira Não tem problema cortar um pouco a cadeira Mas tá cortando muito Não Quero que pegue pelo menos o início aqui do fim dela E isso é tudo teste tá pessoal Como eu já falei Vou dar um pouco pra frente É tudo teste Pronto Acho que esse é o ponto Vou salvar Essa câmera tá Tem gente que não sabe salvar também É só vir aqui ó Criar view Tá Cena render Pronto Aí Até desconfigurou né Posicionamento do sol aqui Mas é o que eu vou fazer agora É testar outros Outro HDR Porque eu não gostei muito do efeito desse Mas talvez a gente Venha até usar ele Eu vou dar uma diminuição na exposição aqui também Pra dar um contraste maior Vou até renderizar Pra gente ter aqui armazenado Deixa eu colocar o tilanezinho por cento também Analisar 0,2 né Aqui a 0,1 foi aquela imagem teste Bom O negócio que não tá bacana É que eu tô vendo aqui Uma sanca Aí aqui acaba Aqui não tá Tá um negócio meio desproporcional Sabe Mas a gente já consegue visualizar aqui mais ou menos como tá a cena Sem muito esforço Olha o efeito Olha como já está confortável a cena Como tá bonito Agora eu vou desligar o tilanezinho porque tá tudo muito marcado E esse gesso aqui também tá sem condições Porque o ideal era pegar assim sabe No centro Só que eu acho que nem no centro tá Pronto Tô tentando centralizar de uma forma melhor Aqui ó Meus pontos Acho que assim fica melhor Deixa eu fazer o teste 0,3 Vou desligar o tilanezinho também tá Pra ter essa diferença Essa visualização diferente pra ver Eu acho que a cena pessoal é essa aqui Não tem mais o que mudar não Acho que a câmera ficou bem posicionada agora Eu respiro o tom ok Tá muito bonito Agora eu só vou fazer um teste de iluminação Talvez tivesse que baixar aqui aqueles Aqueles livros né Que eu apaguei e colocasse aqui Ia ficar bacana Tá Deixa eu fazer já um comparativo aqui Entre a 2 e a 3 Ó Posicionamento da câmera Você vê ó Aqui tava com dente Aqui não Um pouco de lado Você vê que a linha tá um pouco deitada Deu um ajuste Ficou mais proporcional Ok Já achamos a câmera Agora só Preciso encontrar um controle de iluminação O que fique mais bacana Eu testei com esse copo em RAM Aqui vou testar com outro agora Testei com esse Vamos ver esse aqui Como é que fica É só esperar carregar É só esperar carregar Carregou Você já vê que é uma cena bem mais azulada Que dá basicamente o mesmo efeito Só que com outra coloração né Vou aumentar aqui no highlights Diminizar a exposição Não sei se eu me expulco aqui no sol O shadow sharpness Também é importante a gente mexer Porque como eu tô deixando o sol fraco Significa que eu sou bem no fim de tarde mesmo Quanto mais baixo o sol Mais difusa fica a minha sombra O shadow sharpness aqui Quanto mais eu colocar É aquela sombra dura Você vê que é aquela sombra nítida mesmo É aquele sol do meio dia De uma hora Sol forte Então aqui o ideal Tava 50 né Que é o nativo Ele é um pouco borrado Vou até diminuir um pouco Deixar umas 40 Vou renderizar aqui Mas ainda prefiro a outra Sendo acho que a coloração dela Tá mais bacana Você vê que tem um verde aqui mesmo Que até a parede tá verde Os materiais tão um pouco esverdeados Então acho que a gente perdeu A essência da Da cena sabe Que tá com os tons bem Terras Bem neutros E vou tá testando O terceiro HDR Aqui que a gente baixou Esse aqui Esse aqui eu já usei algumas vezes Ele é muito bom Vamos ver como é que ele vai ficar Nessa cena Ó Já é Mais forte sabe Já é uma luz mais branca Talvez eu tenha que diminuir mais o sol Aqui nessa cena Tá muito bonito Cara Essas sombras assim Bem verticais Sabe Mas o ideal é a gente jogar um pouco de luz Na parede também Então vou tá renderizando aqui Também essa imagem A partir dessa imagem A gente já consegue definir Qual dos três HDR a gente vai usar A gente poderia testar mais Mas como o vídeo já tá ficando muito longo Eu acho que eu gostei mais do primeiro Esse aqui também ficou muito bom Mas eu vou Vou ver aqui E vou escolher qual eu prefiro Pra gente tá utilizando Aqui renderizou Foi o cinco E foi o Três eu acho Acho que é isso mesmo né Ó Esse aqui é bem mais amarelado Mas ele tem um pouco de roxo E esse aqui Bem mais branco Cara Gostei muito dos dois hein Mas eu acho que eu tô ficando Um pouco mais com esse Talvez eu dar A cena ficou um pouco mais clean Sabe Deixa eu comparar aqui Com o outro também Ó Aqui a gente tem dois exemplos Esse aqui realmente Ficou um pouco melhor Fugi um pouco do que eu esperava Mas até que gostei Então eu vou tentar dar uma refinada melhor Agora em algumas coisas Vou aumentar um pouco Highlights Aumentar um pouco a sombra Pra gerar um pouco mais de contraste A temperatura da cor Vou dar uma esfriada né Vou deixar um pouquinho azul Pra dar uma esfriada na cena A exposição Vou dar uma aumentada Já que a luz tá bem branca Eu quero que essa cena Fique branca mesmo também Como se fosse De um De uma atmosfera nublada Saturação Tanto faz Não gosto de mexer nisso E agora eu vou vir com o bloom Lens flaring Não vai dar muito efeito aqui Não gosto Vou voltar com o meu Chrome aberração E vinheta E vinheta Vou colocar um pouco Mas isso a gente pode colocar Até no photoshop Depois Converso 10% só E acho que é isso Acho que é 10% mesmo É bem fraco E o shadow sharpness Talvez eu diminuo Aumento Deixar em 40% mesmo Que é o que tava E vou renderizar Agora Não vai mudar muito Da primeira que a gente baixou Que a gente renderizou Com esse HDR Mas eu já vou fazer Essa aqui com A cena final Pronto Essa aqui é a cena final Ó O resultado que a gente teve Eu vou comparar com a primeira Tá pessoal Sem configuração Com configuração Ó como essa cena ficou Você consegue perceber O O conjunto Eu não fiz muita coisa Eu fiz umas configurações básicas Mas o que é que faz A cena ficar bonita aqui É você ter Esse controle Da sua câmera Você posicionar A sua câmera bem Você saber expressar Aquele momento Sabe Você Expressar o que você quer passar Eu quando vi essa cena aqui Eu fiz Não Quero passar um momento De conforto Aquele fim de tarde E tal Consegui trazer essa cena aqui Que passa uma sensação De um conforto Uma cena mais clean Então é isso É você absorver isso E saber Passar Vou até fazer outra cena aqui Porque eu fiquei bem satisfeito Vou ver uma aqui com Com um ponto focal Vamos ver se a gente consegue fazer Algo Algo mais ou menos assim Nesse caso Eu tenho que diminuir mais O fio da Fivill Vou tentar fazer algo assim E vou tentar dar um foco Aqui ó Pra gente usar o DOF Pra gente usar o DOF Aqui a gente tem que Aumentar ele 100% Tirar o autofocus E agora que tá tudo borrado Eu consigo ver onde meu focal point tá Eu acho que se a gente focar no quadro A gente vai ter um Um resultado legal Ou até aqui Não sei Eu vou testar o quadro por enquanto Aí eu vou diminuindo meu DOF Pra ver Tá focando no quadro mesmo Não sei se focar no quadro é o melhor Resultado Deixa eu ver aqui Focar um pouco mais ou menos aqui Assim pegando o luminário e o sofá Aí eu vou diminuir meu DOF aqui Ele na verdade não disse nem onde é que tá focado Tá um pouco aqui embaixo né É importante a gente borrar ele bastante Pra poder visualizar onde tá o foco Acho que aqui uns 15% e vou fazer um teste Acho que vai tá muito borrado Provavelmente eu vou ter que dar uma diminuída no DOF É, tá muito borrado Eu vou cancelar e vou dar uma diminuída Mas eu acho que o foco é isso mesmo Ficou bacana Dá uma diminuída Eu vou colocar 10% 10 não Vou colocar 8 Porque a ideia aqui é Só dar uma leve borrada Uma leve esfunaçada Essa minha cena Ela tem um problema de câmera Você vê assim Ah tá não Tá bem posicionado Vou falar pra vocês Onde eu tô vendo o erro O ideal é a gente sempre deixar a câmera paralela Ao ambiente né Se eu tô focando numa parede aqui Minha câmera tem que tá bem paralela Ah como é que eu sei que não tá Tá vendo essa minha linha aqui ó Do Enscape Ela é reta Então essa linha Ela tem que tá totalmente paralela É essa E eu consigo ver Que se eu traçando uma reta Imaginária aqui Eu consigo ver que tá Levemente Torto Aí eu clico no botão direito do mouse E vou dar uma leve Mexida no mouse pra direita E buscar isso Enquanto o Enscape Não tem aquele grid né Cara que vai ajudar bastante Se um dia tiver Espero que sim Pronto agora eu consigo ver Que tá mais reto E vou ver se eu boto um pouco mais pra trás aqui Só pra Eu ter essa informação aqui da cadeira Pronto Eu vou botar pra renderizar Calma Acho que ainda não tá Difícil Acho que é isso Opa Mexi sem querer Acho que é isso aqui E vamos ver como é que ficou aquela Já né Pronto Olha como ficou bacana Assim né Olha como já ficou bonito Com Dolph bem level Você consegue ver Bem de level Que aqui tá borrado Borrado Aí começa a ver nitidez As texturas que a gente configurou aqui A gente consegue visualizar Muito bonito Cara Com uma cena bem bacana mesmo Só essa textura aqui Que nessa cena Ela ficou um pouco Estranha né Mas não assim Muito legal Muito bacana mesmo Ó Que ela deu uma amarelada a mais A temperatura E vamos ver como é que ficou A outra cena agora Com um ângulo um pouco diferente E vou comparar né Aqui Ela posicionou a câmera um pouco pra trás Ó Pra eu ganhar essa informação Que eu tinha perdido aqui da cadeira E eu rotacionei um pouco a câmera Que não dá nem pra sentir muito Parece que eu só andei pra trás Mas eu fico com a sensação Que essa câmera aqui ficou melhor Por causa desse elemento aqui Que eu deixei de cortar Então é isso pessoal É Aquela dica de sempre aí Você tá buscando o curso de Enscape Primeiro link da descrição É o curso que eu indico